Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje eu vou trazer o vídeo do meu baú atualizado, tá? Com muito tempo que eu não faço esse vídeo de baú e eu tô ganhando muita arma e a galera pede muito pra eu fazer, então eu vou fazer hoje, beleza? E antes de eu começar o vídeo do baú, eu queria dizer pra vocês que o evento Jogando com as Estrelas 2 já começou. É isso que eu quero falar aqui, como que você se inscreve, cara. É muito simples e muito fácil. Quem tá patrocinando tudo é pré-pag e quem tá organizando é a multi, beleza? O que é que você precisa fazer? Você compra a ZP na multi ou em qualquer outro local autorizado da e-pre-pag. Quando você for colocar o ZP aqui, ó, no site da Z8, você vem em e-pre-pag. No caso eu vou botar 9k de ZP. Vou comprar, confirmar, aí eu venho com o PIN, né, que é o código que você vai receber. Bota aqui, ó, e-pre-pag cash. Eu vou pagar com e-pre-pag cash, beleza? Aí você vem aqui. Tudo bem simples, galera. Aí eu vou, colo aqui, boto o código e esse e-mail aqui, ó, da sua conta é o que você vai precisar pra fazer o cadastro, beleza? Eu vou ensinar agora como vocês vão fazer. Adicionei o ZP, copiei esse e-mail aqui. Pronto, o ZP já tá na minha conta. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse e-mail e eu venho aqui, ó, nessa página aqui que tá aí na descrição, que tá explicando tudo sobre o evento, certo? Aí eu venho aqui pra me inscrever. O que é que eu faço? Eu pego o e-mail cadastrado, colei meu e-mail, coloquei minha data de nascimento. 5, do 1, do 8, 8, vou colocar o meu WhatsApp. Depois eu coloco o meu nome. GG. Deixa eu ver se é o nick. Não, é o nome mesmo. Pronto. Enviar. Simples e fácil, já me inscrevi. Então, eu já posso concorrer. Quem vai participar, galera, do Jogando com as Estrelas? De profissionais, vai ser o Brunão, o Vini, o Zanga e o Danimal. De youtubers, vai ser o Akanunes, o Alisson, eu e o RZ, beleza? Então, é nóis. Vamos pro vídeo do baú aí. Esse aqui é o meu baú, galera. Vamos ver o que é que tem aqui de boladão. Essa aqui é a minha conta, além não tamo junto. Eu tenho duas contas, que é a mito, mito, mito e a lendo tamo junto. Essa é a lendo tamo junto. Eu tô com 16 milhões de GP. De ZP, eu tenho 300 ZP, que é muito pouco. De VIP, eu tenho AK-47 Dragon Cromado, M4A1 Cyborg, tenho AWM, Barret, RPK, duas Desert Eagle, a Kukri Dragon Dourado e a Pá Vitoriosa, que ela não é VIP, mas é como se fosse, né? E o MN, o baú, como todo mundo sabe, tá meio misturado. Era pra ele ser, por raridade, por armas mais raras, mas eu acho que não é. Tá muito bagunçado aí. Mas vamos lá. Eu vou falar só as melhores, né? Eu tenho M4... M14, na realidade, Dragão Imperial. M4 Pente Duplo, com silenciador. AK-47 Ares Pente Duplo, que é uma AK-47 que eu gosto pra caramba. M4 Royal Dragon, que era muito rara, cara. Agora já não é mais, mas antes era muito rara. Tem a M4 Fenix Dourada, que eu ganhei na última atualização. A WM Mercenário, que eu praticamente nunca joguei com ela. É aquela Super Scope, que ela aumenta a mira dela. Tem a WM Fenix, que eu também ganhei na última atualização. SR-25 Ares, que é a mira alternativa, que você pode colocar aquela mirinha dela. E pode colocar o Scope também. Ela é meio esquisita, mas ela é boa, dependendo do modo. Tem uma Barret Super Dragon Desert Fenix Dourada. M4 Auron, que eu peguei, né? Na realidade, naquele evento que a Z8 fez. AK-74 DDB, que ela é mais ou menos... Ela tanca muito a HS. Tem a Sakura, que era pra ser muito rara, mas já voltou várias vezes. AK-47 Natal, que é muito boa, na minha opinião. Uma das melhores AK-47 do jogo. AK-47 Metal Líquido, que eu ganhei no comecinho que eu tive a minha conta. Que eu comecei essa conta. AK-47 Primavera. Quase ninguém tem, é bem esquecida por causa desse silenciador. Que é muito bizarro, muito estranho. Eu não gosto muito. AK-47 Super Ouro, que é aquela que vem nos tickets. Tem muita gente que tem. M14 Natal, que era rara pra caramba até vir na ala VIP. M14 Natal 2, ganhei na ala VIP, com o sinal. M14 Ouro, tenho várias. Tem a M4 Soberana, que eu também ganhei naquela troca. Quem comprava ZB e tal, eu ganhei. M4, a FRF2 Dia das Bruxas, que eu ganhei duas também agora nessa atualização. M14 Barret DDB, que é muito bonita essa Barret, cara. Muito top, indico aí. Eu nem sei se tá no MN ainda. A Tien Sal, que eu gosto pra caramba dessa arma. É uma AK-47 com muita bala, é o que eu sempre digo. Tem essa Cris Platinum, que é a edição de dias do... Ainda é daquela parada lá da... Não é, ranqueada. A Cris Natal. Eu gosto de apelar com a Cris, porque eu acho ela boa. Tem gente que não gosta. Em 2012, como não tinha nove armas, mais apelona do jogo era a Cris. Detalhe aí pra quem não sabe, né? Pra quem é novo no jogo. Jackhammer DDB, muito antiga e bem rara. A Jackhammer Ouro. Essa Cop, que é muito top. Ultimate Gold. Mouser e Kukri DDB. Cris Gold. A faca Cris, né, na realidade. Kukri Labaredas. Machado Ouro, que eu acho que foi a segunda MN do meu baú. Se eu não me engano, foi a segunda. A primeira foi a Tempestade. Segunda, Machado Ouro. E a terceira, M14 Natal. Se eu não me engano, foi as minhas três primeiras MNs. Não sei bem a ordem, mas foram essas três. Machete DDB, que eu ganhei recente. Marreta Bionic, Ultimate Gold. Pá DDB. Tijolão Natal aqui. Brabo. Três granadas aqui das atualizações aí. Das atualizações, não. Dos prêmios, das ranqueadas. A K47 Knife Black. Muito antiga também. Essa aqui, que é bem rara. A M4, Custom Tempestade. Eu só tenho ela da família Custom. É muito rara, muito rara. A K47 Scope, Red Dragon. Eu acho que a Custom é a arma mais rara do jogo. Eu acho, não sei. Tem essa Alguicamo, que eu praticamente nunca usei. Tem, deixa eu ver o que mais aqui. A WM Zebra, que eu ganhei nessa vinda agora. A WM Red Dragon, que eu ganhei há muito tempo. Ganhei em 2012. RPK, Águia Rubra. Também peguei lá nos tickets. Deixa eu ver. Essa MP5 aqui, Zephyrus. Só joguei com ela uma vez. Deixa eu ver o que mais. Desert Zebra. Mateba Gold. Anaconda Red Dragon. Desert Eagle SD, que é o sonho de muita gente. Eu não gosto muito dessa pistola. Ela é estranha. O tiro dela é esquisito. Mas, é o desejo de muita gente aí. Essa Cop Fractal, que eu ganhei recente. Desert Eagle Art, que é muito boa. Kukri Império. Machado Tomahawk. Eu acho que é isso. Que, se eu não me engano, veio de fichas. Duas Parra de Dragons, que eu ganhei em 2012. Muito antigo. Soca Inglês. Faca Império, eu ganhei duas. Faca Zebra, eu ganhei duas também. Naquelas caixas que vieram as armas Zebra. Dual Karambit. Kukri Tigre, que eu ganhei. Se eu não me engano, foi num evento da Z8 também. Presencial. E eu acredito que acabou as MNs. O resto é tudo de GP. Sim, sim, sim. O resto é tudo de GP. Acabou. De Soldados. Eu tenho Laçoate. Tenho a Viboras, que é VIP. Tenho o Lobo Branco. Tenho a Ash, que é de Marechal. SpopFox. Aquele Negão, o Cia, o Comando. Não tenho muitos personagens. Eu jogo mais normalmente com a Laçoate. Porque é muito apelão. É o item mais apelão do jogo, pelo menos que eu acho. Eu tenho de cartão postal... A Fênix Dourada. Eu tenho a Crizon. Eu tenho a parceiro do YouTube também, que é um cupom. Eu acho que só. Eu tenho poucos. Eu ganhei esses agora, na realidade. Eu não tinha nem esses. Ticket zumbi, eu acho que eu não tenho. Isso aqui também não tenho. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Muita gente estava pedindo esse vídeo. Eu estou meio ausente dos vídeos aí, mas eu vou voltar, beleza? Então, é nóis. Tamo junto aí. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Compartilha com um amigo seu. Ó, o baú desse cara aqui e tal. Conta aí quantas MN tem. Eu nem sei quantas MN tem. Mas eu acho que eu tenho mais de 60 MN, sei lá. A última vez que eu contei, eu tinha 40. Mas já está com uns dois anos que eu contei. Então, eu devo ter umas 70 MN aí, pelo menos, beleza? É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí. Valeu. Fui. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi.